É da putaria que elas gostam, sem responsabilidade É meu sonho! Negue inflavelado, elegante, largado No toque da nave desabilitado De melhor tá dando trabalho E as cavalas sem caps Rimpio no rabo, de engolfão rebaixado E no teto solar esfumado pro álcool Bico fala que melhor folgado Pega um todo relógio portado Da loira do lado, tanque salado E o NAC de mil malandriado De Tônio Lacoste, cortando São Paulo Esquece que em Brasa nos vale lotado De Tônio Lacoste, cortando São Paulo Esquece que em Brasa nos vale Chama que tá tendo, tá legalizado E noz, noz, noz e elas três dias virado Chama que tá tendo, tá legalizado E noz, noz, noz e elas Vai meu filho! Bota o violino com o Estela Beat! Esporte tudo! Robert Rimpiughinho putal! Porque os cara tá todo dia com os puta louca de barra NN tá com o pacote dentro da mara Cortando os fortes dentro da sala Bicos de morte Porque os cara tá todo dia com os puta louca de barra Badlands e regras 2.0 só a breve amor Vai segurando Vai nos humedeiros Vai nos humedeiros A MN mais uma vez pra vocês Ainda na frente, joga pra cima vai Olha a pressão bebê Te ofereço vida bacana em Copacabana Quando quer transa sabe o que que ela chama Tu assim ciúme pode mandar a terceira Porque dentro dos meus carros não existe drama Onde nós tiver nós vai derrubar Porque hoje tem muito pra gastar Já se foi o tempo de ver o teu Pergunta preço quando precisa comprar Quem gostar tem a grana No fim de semana Liga e fala que tá com saudade da minha cama Sonho em ser minha dama Que coisa estranha Até tendo mais eu tô calado as piranhas E sem preocupação eu tô com a mega Ela vem de testa Eu vou ouvir enquanto eu acelero E se brota na reta com certeza nós te pega Eu viciei e consegui o que eu quero Aprendi na rua a fazer as coisas certas Por isso luto e não me desespero Nenhum invejoso e nenhuma puta me afeta Batalhei tanto pra sair do zero A minha casa vai alagar De tanto sofrer, de tanto chorar Volta bebê, sem você vou voltar Amiga Você é tudo que eu preciso Razão do meu sorriso Eu só boto a sorriso se tu voltar Eu não sei pra onde eu vou Sem o seu amor Coração tá só metade Eu não sei pra onde eu vou Sem o teu amor Eu vou morrer de saudade Eu não sei pra onde eu vou Sem o teu amor Coração tá só metade Eu não sei pra onde eu vou Sem o teu amor Eu vou morrer de saudade Sem o teu amor Meu parceiro Breno Major Musicão, hein! A minha casa vai alagar De tanto sofrer, de tanto chorar Eu vou até beber, sem você vou voltar Amiga Você é tudo que eu preciso Razão do meu sorriso Eu só boto a sorriso se tu voltar Eu não sei pra onde eu vou Sem o teu amor Coração tá só metade Eu não sei pra onde eu vou Alô Guilha Alô Guilha Pressão em estúdio Alô Guilha Vem! Vai nos jubilheteiros Sem regras 2.0 tá vida Escritório, vem! O que saudade que eu tava Eu tô caro? De copão na mão Para de diga De postura não Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Oh, 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 oh De copão na mão Para de diga De postura não Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão Oh, oh, oh I wanna know If you be and me Keep it on the love Cause my heart can't take it anymore If you creep in Please don't let it drop Ela quer sentar em cima de mim Eu deixo vai vai revalar Talento que calento Tô velho, parece que tá Tá jogando pro marreto Mas vai fumaça pro ar Se elas querem eu tô querendo De copão na mão, paradinho gigante posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão De copão na mão, paradinho gigante posturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega pro chefão E nos conhecemos do nada Era pra ser uma noite qualquer Mas vejo que o destino aprontou Uni os dois em um só por amor E hoje eu sou só seu E você é só minha Quem diria, depois de viver tantas decepções Quem diria que alguém pudesse provar que o amor existia E você me provou E hoje é só eu e você Nada mais importa quando estamos juntos Esqueço do mundo se for com você Somos diferentes, mas você me entende Entendo você Se tem briga eu resolvo com um beijo Guerra é só de travesseiro Quem diria, depois de viver tantas decepções Quem diria que alguém pudesse provar que o amor existia E você me provou E você me provou E hoje é só eu e você Somos diferentes, mas você me entende Eu entendo você Se tem briga eu resolvo com um beijo Guerra é só de travesseiro Se liga aí que eu resolvo com um beijo Se liga aí que é a sua prêmia, tá? Você te mente Eu te vejo isso É um cara apaixonado Eu já tive alguns amores Uns terminaram com briga Outros terminaram de boa E até somos amigos ainda Alguns eu pensei Que eram pra vida Outros claramente Era só uma fase Alguns me apeguei de verdade Outros eram comodidade Mas Nem o fim doeu igual Há um final Desde quase Eu por esse quase Eu quase morri de saudade Eu quase perdi a cidade Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se ainda dói Só um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ver Eu quase Eu quase morri de saudade Eu quase perdi a cidade Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se ainda dói Só um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter E esquecer Esquecer um mês Que já é puxado Tentar esquecer Um quase algo Alô, meu major Alô, meu major Alô, ro-ro-ro Essa é a minha galera É mais Nem o fim doeu igual Ao final Desse qual Eu por esse quase Eu quase morri de saudade Eu quase perdi a cidade Eu quase perdi a cabeça Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se ainda dói Só um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a conhecer E esquecer um mês Que já é puxado Tentar esquecer O quase algo Tá louca é Tá doida é Tá chapada Tá doidona Doidona Tá louca é Tá doida é Tá chapada Tá doidona Bota na impressão Vamos bater É hora de sair do que eu vou balando Entre o espelho Tuas horas arrumando Cabelo empecado Eu vou me importando Eu estudo colado Ela tá demais A noite passou E o que restou Passou da conta Ela perdeu demais Batom rebogado Cabelo bagunçado Bem mais safada Que o normal Tá mecendo sábio Tá bem mais doido Que só começa a delirar Princesa Ou seja, princesinha E sai, me diga Com o sapato na mão Tô estudo lá em cima Eu tô com o começo da balada Eu era tops igual Mas agora é princesinha Olha, tá doida é Tá louca é Tá chapada Tá doidona Olha, tá doidona Olha, tá louca é Tá doida é Tá chapada Tá doidona Doidona Jorge Vitor Doutor Estefano e Larissa Tem que respeitar esse casal apaixonado Eu amo E assim vem Alô, Sassá Eu vou sair com a minha barca Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair a minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais não Irrônico Lucas Alcântara Querido Minha chuva de Fortaleza E assim, ó Olha, você é a minha casa E não sou o primeiro Joga as mãos pra cima Hoje só que tá solteiro Saí com meus amigos Pra pintar o set Você é um camarade Pra ir cheio de pirivete E nem que vem É o meu casamento Você é um prisioneiro Eu vou ter de lá Diretivo Eu vou sair com a minha barca Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair a minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais não Eu vou sair com a minha barca Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair a minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais não Alô, Netão Bota pra tocar no paredão Sai no chuveideiro, sai no chuveideiro É da cachorradinha que ela só achou Alô, Marcone de Pia Gó Alô, Rafael Cego Ária Badalada West Clay E a turma de Patos E assim, né Alô, Marcelo Barraca Vamos no Recife Tem Lá vem você de novo Com essa história de xereu Quer ter carro entortado E vacilou Pra mim não deu Tô farreando, gritando Só reclamando o molhão E você só consegue ser domado De lá Tô farreando, gritando Só reclamando o molharão Você só consegue ser domado De ladrão Eu tenho Eu pera aí Deixa de me rejar Que eu tô fazendo o quê? Pra você vem me convocar Eu pera aí O que é parceiro Igual a mim Bora ali, ô Rebola, rebola, vem Olha, rebola, rebola, rebola Vai, joga Oh, oh Esse vai Oh, 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 joga Oh, joga Oh, joga Vai, oh, oh, vai Oh, oh Eu tô falando de mim Não tem problema não E olha aqui pra minha cara De preocupação Tô lindo Gostoso Cheio de dinheiro Estou incomodando Explorando o domínio Dê, dê, dê Neida Vai, meu filho Tchau Olha a pressão Lelial Vai O swing do GT Na pegada do M&M é diferente A cara do verão Vai, Jeremias Viva, pedeiros É pra ligar a caixinha com as danadinhas do verão Viu, meu doutor Vem 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 Bota na pressão Vem, vem, vem Alô, baby E ela chega no baile E com seu corpo escultural De branco e tiro no branquinho E a galera paga pau E todos ficam ganhando Ela dá cheiro até o chão Ela é do ver a caixinha Que ela tá pra coma Ela não deve ver Ela só bebe o sabor Não gosta de absorver Só bebe o uísque do bom Ela é coberta de ouro A verdade é a ostentação Se liga em mim Ela só pega patrão Eu só pego a quem tem Eu só pego a quem tem Dinheiro e carreiro Moreno Olha que eu só pego a quem tem Eu só pego a quem tem Eu só pego a quem tem Dinheiro e carreiro Portado pode chamar Aquela Ela só pego a quem tem Só pego a quem tem Cdc, era esse O cara do lavadão Ai, bebê Eu só pego a quem tem Eu só pego a quem tem Bota na pressão Da salida Ele diz aí Cai, cai Gê da música O musicão Líder da música Ela veio com o isqueiro rosa Percebi logo a jogada Proximade tem pensado Forra que desai a baba Ainda vem preparada Pra sumar e fuder chapada Hoje vai ter fuso e Carburando na minha casa É a tropa do NM É a tropa do NM de verão Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade É disso que elas gostam A cara do verão Tá tudo botando com vontade Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade O bagulho, o bagulho vai ser de verdade O bagulho, o bagulho vai ser de verdade O bagulho vai ser de verdade Hoje eu tô com a tropa do NM de verão Mas bota quando fica escuro Pode, 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 pode Coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Só tem balançada que só tem moleque astuto Mas bota quando fica escuro Pode, 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 pode Coloca tudo botando com vontade Coloca tudo, vai meu filho Vai Olha o salinho do rodel A cara do verão Vai dançando, meu Deus Em nome de Algemino, Ziqui Alô, Major Alô, Romão Vai Suriga Aí Tava tranquilão em casa Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Oi, preto, posso te ver? Liga a caixinha Calma, amor Liga o baradão Calma, amor Calma, amor É o Núcio Meitoso Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Calma, amor Calma, bebê Calma, amor Calma, bebê Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Calma, amor Calma, bebê Mas me vi a sentença, você é sua mulher, ó Olha que calma, amor Calma, bebê Calma, bebê Calma, bebê Calma, bebê Calma, bebê Calma, bebê Mas esse é o CJ no beat, sucesso com a mulherada DJ David, J.B.M.I. É um brabo, é um brabo, é um brabo É um brabo, é um brabo, é um brabo É um brabo, é um brabo, é um brabo É um brabo, é um brabo, é um brabo Não vai! Vai começar a brincadeira, vem molhando aquecimento Quero ver você checar, quero ver checar o evento Preste atenção que o bagulho é doido, tratamento especial Vou foder meu batalhão, com a minha viroca de metal Vou foder teu batalhão, com a minha viroca de metal Vou foder teu batalhão, com a minha viroca de metal Aquele vídeo era a rebola, sucessão da noite fora Arremessa só xereca, no meu pau, garota Arremessa só xereca, no meu pau, garota Não vai me ver mais dois dois, vai me ver Vai pra volta com força, vai pra volta com força Arremessa só xereca, no meu pau, garota Arremessa só xereca, no meu pau, garota Vai pra volta com força, vai pra volta com força Arremessa só xereca, no meu pau, garota Arremessa só xereca, no meu pau, garota Com o sorriso de sempre, eu pade uma garrafa na mente Sou eu, pensando em você, em namoramento É também deixa a vida pra lá, são águas passadas Eu te entendo quando você vem falar que ainda sente o mesmo Pro seu ex-amor Eu também já passei por essa uma vez e sempre é o que você passou Eu te entendo, seu coração tô fechado, morrendo de medo de não superar Mas vai passar, serei o seu segundo plano No caso você precisa Com o sorriso de sempre, imagina uma garrafa na mente Sou eu, pensando em você, em namoramento E quer saber deixa a vida pra lá, são águas passadas Com o sorriso de sempre, imagina uma garrafa na mente Sou eu, sou eu pra dizer, em namoramento E quer saber deixa a vida pra lá, são águas passadas Eu te entendo quando você vem falar que ainda sente o mesmo Pro seu ex-amor Eu também já passei por essa uma vez e sempre é o que você passou Eu te entendo, seu coração tô fechado, morrendo de medo de não superar Mas vai passar, serei o seu segundo plano No caso você precisa Ou vai passar, serei o seu segundo plano No caso você precisa Ai, ai, ai Com o sorriso de sempre, imagina uma garrafa na mente Sou eu, pensando em você, em namoramento E quer saber deixa a vida pra lá, são águas passadas Com o sorriso de sempre, imagina uma garrafa na mente Sou eu, pronto pra dizer, vem cá, bora beber E quer saber deixa a vida pra lá, são águas passadas Bora roda e pro ele Ô cicatriz malvada, eu vim pra me segurar Eu não pedi, eu não pedi, eu não pedi Bota o botão aqui, seu vento, vai Olha o paraíba Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você me apaixonei, te apaixonei Seu sorriso ilumina todo o meu ser E em cada verso só penso em você, você, você Na estrada da vida eu te encontrei Na cadência perfeita você me apaixonei, te apaixonei Seu sorriso ilumina todo o meu ser E em cada verso só penso em você, você, você Na estrada da vida eu te encontrei Na cadência perfeita você me apaixonei Seu sorriso ilumina todo o meu ser E em cada verso só penso em você, você, você Na estrada da vida eu te encontrei Na cadência perfeita você me apaixonei, te apaixonei Seu sorriso ilumina todo o meu ser E em cada verso só penso em você, você, você Seu sorriso ilumina todo o meu ser E em cada verso só penso em você, você, você